um terminal para tanta peste o comando registrar a presença e posicione o digital do leitor observando a presença que foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente. Registra-se a minha candidatura, doutor Jean Freire, para presidente, e do deputado Carlos Soares, para vice-presidente. A presidência se meterá às candidaturas a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. Deputado e a deputada deverão selecionar o candidato, a opção branco, se assim o desejarem. Confirmar o voto e posicionar a digital do leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. A presidência vai dar início ao avião. E confirma com a divulgação. Posso usar o mesmo? Cuidado aí para vocês não erraram, porque só tem nós três, viu? Aqui confirma? Não, na verdade, só já vou. Confirmar a vota, hein, doutor? Obrigado. Aqui, eu acho que vou ter que usar o outro. É, eu não, eu não. Não, não vou usar o outro. Não, não vou usar o outro. Encerra-se a votação. O deputado Jean Freire recebe três votos. É bom lembrar que tem três presentes. Nenhum branco. Proclamo, como presidente dessa comissão, o meu nome, Jean Freire. Por unanimidade. A presidência vai dar início ao processo de votação do cargo de vice-presidente. Em votação. πολど ediyor. Comissão. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Com três votos a favor, nenhum branco, deputado Cássio Soares, está eleito vice-presidente da comissão. Declaro em posado como vice-presidente o deputado Cássio Soares, a quem passo a direção dos trabalhos. Muito obrigado, nobre colega e presidente, doutor Jean Freire, deputada Beatriz Serqueira. Antes de mais nada, quero agradecer a confiança e espero poder honrá-la ao longo desses anos de trabalho aqui no Legislativo, através dessa comissão tão importante. Da mesma maneira, eu declaro em posado o presidente dessa comissão, o deputado doutor Jean Freire, e devolvo os trabalhos para a sua presidência, senhor. Agradeço a deputada Beatriz, agradeço a deputado Cássio, será um ano de muito trabalho em toda essa casa, e não poderia ser diferente nessa comissão, que tem como papel ir até onde as pessoas estão, escutar as pessoas, estar mais próximo dos problemas, para procurar, sim, juntos, soluções. É um prazer imenso ser, mais uma vez, conduzido à presidência dessa importante comissão, a qual eu julgo a comissão mais importante dessa casa. É um prazer imenso, mais uma vez, presidir essa comissão e ter o companheiro Cássio aí como vice-presidente junto dessa comissão. Que nós possamos levar a comissão no interior, participar efetivamente do processo PPAG. Agradeço a vocês, agradeço a todos os servidores dessa casa. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência... Fixado o horário das reuniões ordinárias para as terças-feiras, 14h30. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Cumprida a finalidade da reuniões ordinárias para as terças-feiras, 15h30. Cumprida a finalidade da reuniões ordinárias para as terças-feiras, 15h30. Cumprida a finalidade da reuniões ordinárias para as terças-feiras, 15h30. Cumprida a finalidade da reuniões ordinárias para as terças-feiras, 15h30. Cumprida a finalidade da reuniões ordinárias para as terças-feiras, 15h30. Cumprida a finalidade da reuniões ordinárias para as terças-feiras, 15h30. Cumprida a finalidade da reuniões ordinárias para as terças-feiras, 15h30.